Salve salve galera, Valeski falando, trazendo hoje Chronicles of True Heroes Amaterasu Wrath Que tá saindo hoje, dia 26 de maio, na Steam Essa daqui é uma pequena jogatina, vamos ver o que que vai ter pra nós Esse jogo ele é basicamente bem simples, só tem dois personagens, são os dois heróis Que é um samurai, que tem a espada, mais pra defesa, mais book pra ataque E tu tem a ninja, Kunoichi, que pode pular em ataques a distância mais leve E tem que usar os dois pra vencer os jogos em plataforma O desafio em plataforma é matar os inimigos, pra enfrentar a imperatriz Rimiko E acho que alguma outra coisa, não peguei muito os dados da história Jogo com estrutura bem clássica de plataforma, tá, não tem muito mistério E vamos brincando aqui Tá, é, só novo jogo, tá, beleza Tá, aqui não tem muito mistério, tô jogando no controle Vamos ver se é melhor, tá Tá indicando o mouse na tela É, teclado e mouse na tela, mas enfim Beleza Depois de uma semana em que a gente teve três jogos bem tranquilos Agora um jogo em que... tranquilos nem tanto Porque aquele Diluvin wins, gente, o jogo é bem mais desafiante Ó, agora ele acertou pra controle Os comandos Tá Beleza Então aqui ele tá explicando a questão dos dois heróis E aqui são os dois... o mestre deles Falando Uhum Ó, a imperatriz Rimiko Ele tá explicando toda a história que eu tentei explicar Três itens sagrados Com incrível poder Amaterasu Deus do sol Uhum Ok Algo me diz que a gente libera o mestre pra usar depois, tá Tranquilo Tranquilo Então eu tava dizendo, não foi uma cena exatamente tão tranquila Porque, né, o Diluvin wins foi um jogo mais... Ah, ele não liberou antes o pulo Tá, esse daqui é o personagem que pode pular Uhum Tá, tranquilo Então o Amaterasu O Diluvin wins O joguinho Que Os detalhes vai Ferrando os jogadores Então X Uou Ah, tem limite Eita Tô sem Tá Aí, foi O máximo que eu posso ter é cinco É, o máximo que eu posso ter é cinco Volta com o tempo Recupera a vida Certo Tá quieto Até aqui tá super tranquilo o jogo Eita Ó, esse daqui já não pula Ah, esse daqui já não pula Ah, tá Mas ele tem um dash Eita Tá Ok, ratei aqui Eita Ah, dá pra ver com antecipação Eu tô rateando aqui, desgraça Em parte também porque eu não tô acostumado Que os jogos têm tanta assistência Ah, dá um X, cancela Apertei o botão errado Peraí Tá apertando B, não X Ah, tem que ficar Se só apertar A, ele vai Se concentrar, ele fica Então Tem que apertar X Aí ele sai da posição E vem Eita Nossa, interessante Aham Ah, mas aqui foi do tipo Tutorial, né Ah É, achei legal aqui Ah, tem que estar parry Uou, legal Bom que seja Super Sim Ah, só apertar Valeu Tá Recuperei vida Nas tochas, em princípio Recupero vida Hum É, não Peraí, é aqui mesmo Não Aqui Ah Gente Espero que dê certo Deu Deu Ok Hum É, vocês já perceberam, né Eita Ah, já foi Então Esse daqui Vai ser Tricky Comento que esse tipo de jogo Não é o meu forte Foi Confesso que eu Oh Confesso que eu achei que teria sido muito pior Hum Peraí Ah 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 Aqui Vai tranquilo Uh Ah Tá Wow Peraí Que que Fazer aqui É aqui, né Aqui, né É Aqui, né Hum Aqui E aqui vem Vamos ver o chefe Pelo menos isso Nossa Se vi esse chefe Bem Entrando o templo Certo Ok Ótimo Ótimo Fast travel Basicamente é o Faz todo sentido Cerimônia do chá Tá Ah A little bit Ah Aqui são os portais Que eu vou liberando Entendi Essa cerimônia do chá Essa cerimônia do chá Eu acho que é pra upar Tá Cat board São os gatos perdidos Ele Show temples Beleza E aqui Sala de teletransporte Tá Talvez aquela parte Não seja Que eu pensei Que era Mas Claramente Aqui tem as marcações Que massa Gente Eu adorei Essa estrutura aqui Adorei Sensacional 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 Só isso daqui Os desmovidores Já ficam de parabéns Peraí Acho que eu tô Enfim Ah Tem que sair agora Eu acho Em princípio é isso Né Não Não é isso Não Tem que ir pra onde Hum Não Não Tá Tem que ir pra onde Então Era pra lá Ah Tem que apertar o botão pra sair Burro eu Ah Ah Tem que apertar o botão pra sair Ah Hum Então Pra variar Eu Eu falo isso bastante Porque É uma Verdade Tem que se acostumar com os controles Senão se acostumar com os controles Não tem muito o que fazer Tá Eu acho que não precisava disso Mas Enfim É Tem um pouco daquilo De alguns jogos antigos De ter que ficar muito Preciso Nos lugares Pra Eita Aqui vai dar Pra Pra Tem que fazer outra coisa Pra ficar Pra fazer certos pulos Ali Não Não Vai Eles Não Ficam Na Ponta Tá Então Au Tava na dúvida Se eu teria que Quero Eu Gente Eu Não Ficam Super rápido Ali Ok Ok Bom Hum Eu Tô Aqui Tem que ficar bem na ponta para certos pulos darem certo, não é um jogo como por exemplo Planeta Fulana, que o personagem vai se agarrar nas beiradas. Não, não vai. Tá, aqui ele já pega, ótimo. O que eu tava imaginando acontece que ele pega, tá. Só que eu tô... Então tem mais uma coisa ali para cuidar, aí é... Foi. Não precisa ter apanhado tanto à toa, né. Ok. Bom, apanhei à toa para aquele bicho. Espero que dê logo pelo menos um outro ponto de save. Aqui... Ah, recuperar vida ali também. E ficar gastando... Kunae também não me parece ser a melhor coisa. Tá... Ó... É, usar as mecânicas... Ok, recuperar o quê? Tá, peraí. Aqui foi tranquilo. Ah, ali tá o gatinho. Tá, mas... O que que tem que fazer ali? Peraí. Ah, peraí. É isso. Tá, não. Tá, tá bem mais tranquilo do que... Tá bem mais tranquilo isso dali. Fique pensando o que que era aquele coisinho azul. Achei que ia... Não, não. É bem de boas. Foi aqui. Um gato coletado. Tá, só levei dano por ter encostado ali. Vamos aqui... Uou. Tamo aqui... Beleza. Aqui... Não sei o que que é. Tem que provavelmente subir e descer. Ah... Ah, tem uma moeda ali. Peraí. Aí vou conseguir chegar nos power-ups. Ou a cerimônia de chá. Vamos ver aqui... Certo. Ó, tá ali o gatinho. Ó... Dá pra dar pet no canto. Beleza. Foi aqui. Ah... Ok. Fiz... Mostrou os templos lá. Devia ter usado o outro. Na cerimônia de chá. Pra... Dar os power-ups. Peraí. Vamos primeiro pra cima. Que claramente... Hum... Fique aqui. Ah... Perfeito. É... Vou fechar aqui. Eu fico imaginando já as... Outras... Mil coisas que esse jogo deverá ter. É... Provavelmente pra baixo é um power-up pro samurai. Nossa... Pulo duplo... Gente, pulo duplo... É vida. É vida. Totalmente sem sentido. Mas... É vida. Eita. Vamos lá. É... Quem já jogou... Ah... Esqueci o nome do jogo. Mas tem um jogo que basicamente... Tu demora um... Tanto tempo pra liberar... É... Tanto tempo pra liberar o pulo duplo... Que quando eu liberei o pulo duplo naquele jogo... Eu só fiquei pensando assim... Gente, é... Ui... Não é aqui não. Hum... O que que tem que fazer aqui? O que que tem que fazer aqui? Não é assim, peraí. Não é assim, peraí. Hum... Então... Aquela questão que eu comentei... Que esse jogo tem aquele problema de jogos mais antigos... De ser bem precisa... No posicionamento do... Se não, não... Não vai. Tá... E aqui eu... É... Hum... Achei que fosse algo assim, mas não é não. Ou até pode ser... E eu sou ruim pra fazer isso. Nossa... E é... É... Não... Não tô conseguindo aqui. Ah, foi. É... Ok... O que foi fácil... Ah... Nossa... Gente... É, então... Apertei o botão pra trocar de personagem. Que legal. Foi ali. A gente mais fácil de resolver por hora. Eu só acho que não dá pra ficar repetindo isso muito não. Eita... Hum... Achei, legal. Ó... Agora, uma coisa eu tenho que elogiar. Os movimentos... Os personagens respondem bem os movimentos. Não tem lag por movimentação. Então assim... Ah, é preciso. Não, não tanto. Tem jogos que eu sei que são bem precisos. Mas... Ok, jurava que tem um chefão aqui. Hum... É só colocar aqui. Já liberou. Beleza. É... Agora então vamos pra baixo. Aqui deve ter o Power Up do Samurai. Hum... Não necessariamente. Tô chutando que vai ter. É... Só que o que acontece aqui, é provavelmente muito mais fácil fazer isso. E aqui... Está um Power Up. Será que é um Power Up do Samurai? Swift Strike. Hold up charge action. Ah... Gostei. E vai mais longe também. E vai mais longe também. Muito bom. Adorei. Sensacional. Sensacional. Eita. Gente... Sensacional. Ó... Por enquanto o jogo também tá relativamente fácil, né? É... Personagem pelo menos não se tera-transporta por certos... Sensacional. Sensacional. Enfim. Tranquilo? Aqui foi uma rateada legal minha. Hum... Será que tem que usar o telotransporte do Samurai? Então... Nossa... É... Mas ter o duplo pulo... Ter o duplo pulo ajuda bastante... A chegar ali com mais velocidade e não ficar parado. Ah... Ainda tô rateando muito. Não... A técnica foi tão preciso... Eita... Tô doido pra ter algum lugar com HP... O que que tem que fazer aqui, Tchê? Ah... Tem que acertar o balão... E eu tô sem... É... Entendi corretamente o que tinha que fazer... Hum... Melhor pegar esses caras por trás... Não sei quanto é que... Vai vir até aqui... Vai vir até aqui... Será que vai vir até aqui? Esperar ele voltar lá... Eita... Já deu game over? Ué? Nossa... Tô aqui agora... Abri a porta... Ah tá... Não... Voltou aqui... É... Lá eu ratei legal... Tem que voltar aqui... Não... Ah... Não... Espera aí... É... Eu tô com um power-up ainda... Como eu tô com um power-up então... Não é tão game over... Só perdi as moedas... Só... Não é tão só não... Au! Tô só na dúvida... O que que me deu dano? Hum... Beleza... Então... Beleza... Passamos aqui... Mas aqui a gente já tinha passado a outra vez... Então... É... Percebam aquela coisa que eu... Comento mais de uma vez... Que os jogos eles tendem a dar um certo... Uma certa introdução... Nas mecânicas deles... De maneira mais ou menos gradual... Então... O que esse jogo tá fazendo... É um tanto disso... Ó... Eita... Não precisa... Ah... Sensacional... Nossa... Os bichos vão... Nunca mais vão morrer, né? Uma pergunta... Vamos ver... Será que tem como fazer isso aqui mais fácil assim? Talvez... Deixa eu só testar... O teste aqui é... Não... Não tem... Ah... Valia o teste... Não... 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 Caraca... Eles te dão um personagem que em tese... Deveria ter... Pouca movimentação... Pra depois... Pra depois chegar e dizer... Ó... Você tem que... Aprender... A... Se mover rápido com ele... Como se fosse um ninja... É... Sendo que esse personagem é descrito como alguém... Vai... Alá... Hachi... Legal... Não que seja sendo exatamente muito difícil... Mas é... Aquela coisa... Eu tenho que só lembrar que eu posso cancelar... Vamo lá... Eu acho que é pra fazer diferente... Acho que é pra fazer daqui... Peraí... Eita... Uhum... Tá... Certo... Que... Foi... Eita... Ahn... Ok... Não... Então... Percebam que é só meus personagens que são atingidos pela chama... Foi aqui... Beleza... Então... Foi... Ó... O tempo de... Parry... Parry... É muito generoso, tá... Então... Wow... Não... Não... Vocês não precisam se preocupar... Nossa... Não é tão difícil não... Refletir os golpes dos inimigos... Pelo contrário... Eu até acho... Tranquilo demais... Tá... Peraí... Aqui tem que usar as duas habilidades que eu adquiri... E acertar o tempo correto... Isso... E acertar o tempo correto... Isso... Beleza... Uhum... Ok... Uhum... Ok... Aqui... Eu vou precisar de... Aqui... Eu vou precisar de um... Ah... Então... Até não foi tão difícil... Mas... Ah... Peraí... Até... Até aqui foi tranquilo... Pera... Uhum... Foi... Ok... Tem como... Seguir pelos dois caminhos ali... Um deles é mais difícil... Mas a recompensa é maior... Certo... Foi... É... Tá... Não é que tá tranquilo... Ah... 20... Muito boas... Pelo menos tem um ponto... Checkpoint aqui... Ah... Uou... Peraí... Gente... Do nada... Essas plataformas ficaram bonças... De rápido... De rápido... Peraí... Peraí... Tá... Difícil acertar o tempo... Difícil acertar o tempo... Não abriu a passagem... Nossa... Tem que ir para o bom, Ah... Droga... Tem que... abrir... Tem que chegar até o fim da passagem... Uuuuuuuh... Nossa... Passei de primeira tão... bem... Tão tranquilo que... Tem... llerocir bem, vairoom... Uuuuuh... Que aqui eu tô rateando. Ah, eu tô... Eu tenho que lembrar que eu tenho que correr com o personagem. Peraí. Ah... Ah, peraí, não leva mais dano que isso? Não, o problema é só que volta do começo. Tá... Ah... Então, fui tão bem na primeira vez, e agora eu tô... Rateando tanto. É... Pior que realmente fiquei curioso pra saber o que é isso dali. Nossa, nem parece que eu fui de primeira, né? Aqui já tem uma resolvida. Tá... Beleza... Ah... Tá legal. Gente, vou voltar... Seguir até onde for, porque senão vocês vão ficar aqui... Vivendo só morrer, tá? E não... Eita! Hum... Hum... Eu não sei quem percebeu, mas tem como ver a cor vermelha... Se esvaiendo do tambor... Eita... Ah... Então, movimentação é de longe uma das coisas mais importantes nesse jogo. É... Então, até agora... Que... Em combate... Eita... Nossa... Mudei no meio do caminho, né? É... Ele não... Não salva comandos. Ele realmente executa os comandos... Quando você manda. Só que eu tenho que... Lembrar que não é só chegar alto. Então... Ok... Ah... Mas aqui está bem mais tranquilo. Certo... Hum... Não faço a mínima ideia do que seja isso. Ah... Ah... Tá... Peraí... Ah... Nossa... Volta aqui... Então essas chamas ali são... Tanks... Eita... Não achei que fosse acontecer isso... Peraí... Então tem que fazer diferente... A movimentação dos personagens também está bem feita... Peraí... Ah... Vai... Acho que assim... Hum... Aqui... Dá para liberar aqui... E que entra no... Templo... Certo? Então é só... Não tem como fazer... A cerimônia do chá aqui... Certo... Saída do templo... Vamos aqui... Vamos aqui... Ah... Tem... Tem como ir por baixo... O que temos aqui embaixo? Ah... Ah... Eu não estava esperando um terceiro... Não estava esperando um terceiro... Vamos lá... Vamos lá... Mais um... Mais um... Tem... Mais um... Eita... 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 Perdi todos... Perdi todos nos combos... Poxa... Mais intenso... Vamos ver para o outro lado... Ah... Consegui uma facinha incrível... Nossa... Essa foi... Ridículo de fácil... É... Mas... Pelo escudo... Com certeza... Não vai passar... Por trás do escudo... Vai... Eu tenho uma percepção... Que esses arqueiros... Eles dão mais dano... Do que o... Do que o carinha do... Da espada... Da lança, no caso... Vai... Então... Alguns... Alguns mapas... Eu olho... Nossa... Como são fáceis de passar... Outros... Eu só penso assim... Gente... Como dá trabalho... Ok... Provavelmente agora... É o chefão... E aí... Deve terminar... Wow... Tá... Pera aí... Como é que eu faço? Isso daqui passa por cima? Não era exatamente por cima... Mas tudo bem... Wow... Au... Não é... Eu achei que era assim... Mas tudo bem... Não é que... Eita... Ok... Gente... Se todos os chefões desse jogo forem assim... É... É o tipo de jogo que... Aaaaai... Não... Não tem ali como passar... Só... Vou levar uma coça aqui... Hum... Tá... É... Não é aqui não... Não é assim pelo menos... Mas pelo menos... Eu acuperei vida... Até que é bem a mecânica desse tipo de jogo... Porque eu tô com três corações... Não sei nem se eu vou conseguir passar... Do primeiro chefão... Esse é o nível da minha vergonha... Tá... É... É... Só que aqui... Talvez dê pra fazer assim então... Errei o pulo... Eu acho que eu entendi a mecânica... Quando o negócio tá voltando... Nossa... Errei o pulo... Então... Aí aqui eu já vou perder... Muita vida... E por perder tanta vida... Não... Não vou estar com boas chances aqui de combate... Mas eu acho que é por aqui na verdade... Ah... Então... Como é que eu tenho que fazer aquela luta lá? Não entendi muito bem... Um mapa vazio... Aí... Esse mapa aqui... Só nesse mapa eu já tô me lascando... Tem muito ratinho no geral, né? Tá... Mas aqui eu já aprendi a passar... A questão é só... O que que acontece? Uma coisa é o saber passar... Outra coisa é meus... Minha habilidade me permitir... Provavelmente é isso daqui... Eu acho que eu tô pulando muito cedo... Acho não... Tenho certeza... Ficando calmo... Tudo vai se resolver... Tá... Não é por ali... Ahn... Peraí... É... Que ratiei... Mas meio que... Entendi... O negócio... Assim... Acho que entendi... Vamos lá... Se esse jogo não fosse pra morrer... Se esse jogo não fosse pra morrer... Tantas vezes... Ele não teria tanto... Tanto respawn... Ah... Então... Nossa... Levei muito dano... De graça... Que eu fui pular um pouco cedo demais... Ah... Fui cedo demais de novo... Putz... Se eu não me for par... Se eu não me for par... Ajuda muito... Então... Se esse jogo não fosse... De... Morrer tanto... Não teria tanto... Salvamento automático... Tá... Então... Isso daí faz parte... Da estrutura do jogo... Consegui passar de primeira... Aqui eu não consegui passar de primeira... O que que tem que fazer aqui... Caralho... Ok... Se eu não morrer... Eu vou ficar muito feliz... Mas já entendi... O que que tem que fazer... Tem que usar os dois personagens aqui... E realmente... É uma luta contra um chefão... Só que é uma luta... Bem diferente... Do que eu estou acostumado... Eu gostei... Confesso que eu gostei disso... Mas não é o tipo de jogo... Que eu vou ter... Muita facilidade para terminar... É... Imaginei que não teria certo isso aqui... Putz... Ratinho aqui... Então... Agora eu volto... Lá... Do começo... Gente... É... Não é por mal... Tá... Eu vou morrer... Muitas vezes ainda... Nesse chefão... E se isso daqui é um chefão... Não acho que vai ter muitos chefões... Nesse jogo... Ao contrário daquele outro título... Do Husted Moss... Que eu mostrei um tempo atrás... Para vocês... É... Só que percebam que... Como a mobilidade... É... O principal desafio... E eu já estou praticamente morto aqui... É... Como a mobilidade é o principal desafio... Eu estou rateando bastante nisso... Os inimigos... Não são exatamente fortes... Tem mais elementos de cenário... Por hora que os inimigos... Mas... Enfim... É... A... A complexidade dos chefões aqui... É muito maior... Do que alguns outros títulos... Mesmo... Com os chefões... Em que o combate é mais difícil... E percebam que os desenvolvedores... Não estão exatamente usando... Muita tecnologia... Em termos de desenvolvimento... Estão fazendo até coisas bem... Triviais... Ó... Que eu já levei dano de novo... Tá... Então... Aí... O que que acontece... Tá... Só dá dois golpes e ele vai... Então o que que... Eu vou comentar... Eu... Tá... Quem gosta desse tipo de jogo... Gente... Tá aqui... Prato cheio... E... Prato cheio mesmo... Porque... Eu fiquei com vontade de jogar... Meu problema é sempre falta de tempo... Tá... Mas... Assim... Percebam que... Wow... Ótimo... Um outro... Um outro save point... Ah... Eu acho que é mais fácil fazer assim... O que foi? Gente... Se é só isso... Tá bem tranquilo... Na verdade... Mas... Enfim... Oh... Foi só eu falar que tá tranquilo... Ah... Minha pau... Tá... Vamos tentar aqui... Hum... Tá... Ratinho legal... Então... Muito... Muito interessante o título... Tô... Ah... Os caras querem... Avacalhar... Comigo daí... Pô... Percebam que... Isso daqui ainda é o primeiro chefão... Nem entre propriamente no combate contra o chefão... Tá... Eu não entrei propriamente no combate contra o chefão... Tá... Eu não entrei propriamente no combate contra o chefão... Já estou tendo esse nível de desafio... Então assim... Imaginem... Um jogo feito assim... Os desenvolvedores são de parabéns... Porque... É... A criatividade deles pra fazer isso... A mistura dos elementos... Olha... Não é pra qualquer um fazer tanto com tão pouco... Tá... Isso daí merece... Ó... Ah... Ele não pula por isso... Eita... 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 Então... Percebam que é bem... Bem chatinho... Não... Não é tanto apertado... É que o movimento inercial da personagem pra pular... Praticamente joga ela pra isso... Mas enfim... É... Como eu tava dizendo... Os desenvolvedores são de parabéns... Por terem... Por terem feito... Tanto com... Tão pouco... O que que eu quero dizer... Não tem cenários 3D aqui... Tem cenários 2D... E eles tão fazendo muita coisa... Mais coisa do que eu vi em alguns... Mais diversidade de conteúdo do que eu vi em alguns títulos... Que até usam do 3D... Bom galera... Não vou conseguir fazer essa luta... Tá... Não vou conseguir fazer... Finalizar essa luta... Au... Não é nem luta né... Movimentação... E eu vou encerrando então... Por aqui... Lembra de curtir... Se inscrever... No canal... Compartilhar... Com os amigos... Aquela forcinha... Pra nós... E falou... Até mais... Tchau...